No Tag de Volta e galera, vamos falar sobre ele, aquele jogador que muitos clubes estavam aí comentando se vai ou não vai, vai vir para o Brasil, não vai vir para o Brasil, Alex Sanches, vamos falar sobre ele, o jogador parece ter se decidido qual clube deve jogar, vamos falar sobre isso, mas antes quero dar um recado para vocês da Golden Brasil, vocês que querem investir dinheiro e não sabem aonde, bolsa de valores vocês não manjam muito, na poupança não está rendendo, vai lá então na Golden Brasil que vocês vão estar investindo em ouro, minérios de ouro, diamantes, pedras preciosas e tu falando que vem indicado pelo No Tag, tu ganha ainda premiação pela quantia que tu for investir, lá tu vai ter lucro rápido e todos, em todos os meses tu vai ter esses lucros, então vai lá que tu não vai te arrepender, pô No Tag, mas eu queria saber um pouquinho mais como é que funciona, tem aí o site e o número, tu vai entrar em contato diretamente com eles, ou o QR Code, tem o link na descrição, o QR Code aqui na tela também, tu já vai direto falar com os donos lá da Golden Brasil e tu vai trocar toda aí, tu vai tirar tuas dúvidas, trocar uma ideia lá com eles, beleza? Bora então assistir, vamos ver para onde vai Alex Sanches. Vamos falar sobre ele, um nome que vem sendo especulado há um bom tempo, inclusive eu e Felipe já traz esse nome há muito tempo e depois começaram a circular em diversos canais, diversos portais, um jogador livre, um jogador que pode ser tranquilamente o substituto de Luiz Soares. Antes de eu dar essa informação, gurizada, vamos deixar o likezão, vamos fortalecer aqui no like, porque é o seguinte, estamos quase batendo 100 likes, vamos bater 100 likes aí mano, pelo amor de Deus, chega com a gente aí, deixa o likezão, eu sei que o Grêmio nos desanimou bastante, o Grêmio nos desanimou nesse final de semana, mas vamos colar aqui, vamos saber das próximas informações, porque eu sei que nos momentos bons está cheio de gente, mas a gente tem que acompanhar o Grêmio, tem que ficar por dentro do Grêmio em qualquer oportunidade, em qualquer momento, seja no momento de vitória, seja no momento de derrota, gurizada, então deixa o like, chama no likezão aí, comenta bastante, eu quero ver os comentários de vocês também, já vou, a gente já vai começar a ler também os comentários de vocês, então chega junto aí para a gente comentar, trocar aquela ideia e aparecer para mais pessoas aqui essa live, beleza? Porque a gente vai falar agora de nada mais, nada menos que ele, Alex Sanchez, Alex Sanchez, o que que temos sobre ele? Alex Sanchez definiu o seu futuro já, Filipão, ele já tem um clube decidido que deve jogar, deixa eu só compartilhar a livezona aqui para o pessoal, vamos lá, aqui, beleza, vamos falar sobre ele então, sobre Alex Sanchez, que definiu o seu futuro, Felipe, o Alex Sanchez, segundo o jornalista Fabrício Romano, muito conceituado também, o Fabrício Romano, falou o seguinte, que a informação que chegou a ele, é de que o Alex Sanchez estaria disposto e com desejo de retornar para a Inter de Milão, Alex Sanchez estaria disposto a voltar para a Inter de Milão, em tradução, o que foi dito pelo Alex Sanchez, pelo Alex Sanchez, pelo Fabrício Romano, que ele colocou foi o seguinte, Alex Sanchez pode voltar para a Inter, como confirma o CEO Marota, disse o seguinte, Correa quer ter mais espaço e sim, o Sanchez quer voltar aqui, o Alex Sanchez nos mandou mensagens claras, sobre o seu desejo de voltar a Inter, é verdade, ou seja, o jogador ainda deseja a Inter de Milão, o jogador ainda deseja ficar na Europa, a informação que a gente já trazido aqui, acho que no último Notectalks, sobre o Sanchez, é real, de que o jogador só viria para o Brasil, se fosse uma proposta muito alta, uma proposta realmente a nível Suárez, uma proposta de receber um valor aí, na casa dos 2 milhões de reais, com toda a questão de cláusula, bônus, direito de imagem, cara, enfim, era muito dinheiro, porque o seu desejo principal era de fato ficar na Europa, onde ele ia ganhar isso aí tranquilamente, tranquilamente, em conversão, 2 milhões de reais, ele ia ganhar tranquilamente lá na Europa, então, o Alex Sanchez sim, deve ficar na Europa, deve ir para a Inter de Milão, já é um nome descartado no Grêmio, o Grêmio já busca um novo centroavante, o Grêmio busca contratar um novo reforço para a substituição de Luiz Soares, que o próprio Brum já falou recentemente que o Grêmio não deve contar com o Soares, realmente, ele vai sair, não tem muito o que fazer, a não ser que o Soares queira muito ficar, o que eu não acredito que isso vai acontecer, então o Grêmio vai sim buscar um novo centroavante, vai buscar um substituto para Luiz Soares, esse é o grande desafio do Grêmio, trazer um reforço a nível de Luiz Soares, a nível de números é óbvio que o Grêmio não vai conseguir contratar, isso a gente tem muita certeza, é impossível achar um cara com os números de Soares que venha para o Grêmio com o valor que o Soares estava recebendo, é bem impossível, para trazer um cara com os números próximos de Soares é Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Benzema, ou o próprio Cavani, o Cavani acho que está 1 ou 2 abaixo, 1 ou 2 posições abaixo do Soares em maiores artilheiros em atividade, só que o Cavani está lá no Boca, o Cavani não vai vir para o Grêmio agora, então esqueçam o Cavani, esqueçam agora o Sanches, e aí a gente começa a questionar que jogadores, que centroavante poderia ser a cara do Grêmio, o que tu acha, Felipão, sobre tudo isso? Cara, é muito difícil, principalmente a posição centroavante, centroavante é uma posição que está escassa no mercado europeu, europeu, é difícil, na seleção brasileira a gente tem o Richardson, entendeu? Então é uma posição bem complicada, o Grêmio não vai ter que ser criativo, eu acho que, até o Guerra falou que ele quer trazer uma estrela, falou no canal do Meneghete lá, quer trazer uma estrela, né, para manter essa questão do marketing, eu acho que ele não vai no centroavante, eu acho que ele vai, se ele poderia, eu falei, a minha opinião é que ele poderia ir, e talvez é o Di Maria, talvez o Di Maria que está lá no Benfica, e eu não sei até quando é o contrato, daqui a pouco eu termino o contrato, parece que ele fez um ano só com o Benfica, o contrato de um ano com o Benfica, daqui a pouco é uma possibilidade, mas é esse tipo, eu acho que para manter a questão do marketing, a questão de um jogador que vai manter os patrocinadores em torno do jogador, e tudo mais, né, o Di Maria é um nome, mas é difícil achar um cara, né, é difícil achar um cara, centroavante aí, eu, talvez o Pedro, mas o Pedro não vai jogar no Brasil, eu acho que o Pedro vai, vai para fora. Eu acho que o caminho dele, é, o caminho dele é para fora, né, eu acho que é Europa, Arábia, É, mano, então eu acho que o Pedro vai fazer dinheiro agora, tá ligado? Acho que ele não vai pegar uma, não que o Grêmio seja uma bomba, mas querendo ou não, ficar no Brasil, e qualquer time no Brasil hoje, para ele seria uma bomba, né? Então eu acho que ele, o caminho do Pedro seria, de fato, a Europa. É difícil, cara, é complicado pensar num centroavante, nos caras que estão livres no mercado, ou até os caras que estão em algum time e gostariam de vir para o Grêmio. É difícil, até o pessoal que estiver aqui nos comentários, comentem aí quem seria o grande substituto de Soares, ou quem vocês gostariam de ver no Grêmio como centroavante. Cara, não sei se precisa ser um cara a nível Soares, mas um centroavante que vocês gostariam de ver no Grêmio. O próprio Daverson, muito pedido, né? O próprio Daverson que foi muito pedido, só que, claro, não é nível Soares, né? Não, não, mas assim, até o Curitiba contratou agora, sempre esqueço o nome do cara. Slimani. Esse aí, o árabe aqui, ele, pô... Argiliano. Argiliano, isso. Cara, eles foram ousados, entendeu? Trouxeram um jogador diferente aí, eu acho que o Grêmio tem que ir por esse caminho aí, entendeu? Daqui a pouco pega um jogador diferente, jogador, às vezes, que nem é só americano, num árabe, ou até um europeu, daqui a pouco, que quer vir aqui com o Brasil e tal, porque está escasso, mano. No mercado brasileiro, já não tem jogador, né? Se for ver, o Brasil não tem jogadores. O Brasil não soube mais lançar jogos. Ou, a não ser que o Grêmio, por exemplo, lance um jovem, tipo o Pedro Clemente, é um jogador que tem feito bastante gols da base, né? Esses jogadores, o Grêmio tem que provocar... O Grêmio tem que focar bastante ainda nessa categoria de base, que sempre foi o que salvou o Grêmio, né? Então, sempre salvou o Grêmio. O Grêmio fazia um monte de tentação ruim, mas achava o Arthur, achava o Cebolinha, achava outros jogadores, né? E aí, o Grêmio tem que focar. Não pode deixar, mas... Eu concordo que tem que ter uma estrela para chamar para o Max. Acho que é importante... A gente viu o retorno que trouxe o Suárez, né? Mais de 100 mil sócios e tudo mais. Acho que é interessante isso, sim. É bom para todo mundo. Para o Grêmio entrar no hype, para falar do Grêmio, né? Então, tem que ter uma estrela. E o próprio Guerra, né? Falou que vai trazer um jogador a nível Suárez. Vai trazer um grande nome. Porque não vai sair Suárez e vai ficar sem nada. Vai trazer um cara bom. Um cara de nome. Um cara de respeito, né? E, se eu não me engano, ele falou não necessariamente esse grande nome seja para a centroavante. Mas pode trazer um grande nome justamente para ter um outro jogador de grande expressão, né? Para substituir toda aquela coisa de ídolo, né? Então, ter um grande nome e depois, de repente, traz um centroavante que seja uma aposta. Então, basicamente, é isso. Mas, só para fechar o assunto, sobre o Alex Sanches, vai para a Inter de Milão, muito provavelmente, não vai vir para o Grêmio. Não vai ser esse jogador aí que será o centroavante substituto de Luiz. E aí